Esta exposição ao mesmo tempo que reúne algumas das obras-chave de Picasso, obras que marcam um marco importante na história da arte, desde as suas primeiras experiências cubistas até à série extraordinária de desenhos que acompanha a produção e execução de um dos seus quadros mais conhecidos, a Guernica, até depois às obras ulteriores, como por exemplo a série do pintor e do seu modelo, que também na exposição está bem documentada. Mas a exposição incide particularmente sobre a relação entre Picasso e outros pintores da modernidade espanhola, outros artistas dessa mesma modernidade, que foram muito importantes para a história da arte em Espanha e no mundo. Picasso foi um artista que lutou contra a ditadura franquista. Guernica é disso um exemplo ao condenar essa expressão de um horror que foi o bombardimento de inocentes na cidade de Guernica, na Guerra Civil Espanhola. Por isso mesmo, as condições históricas da vida de Espanha no século XX impossibilitaram que muitos artistas tivessem o conhecimento internacional que as suas obras mereciam e que esta exposição agora permite resgatar ou apresentar artistas como o Ângel Ferrante, por exemplo, ou artistas da geração depois da pintura informal dos anos 50, que vão utilizar o campo aberto por Picasso para afirmarem os seus trabalhos. Eu gostava, por exemplo, de citar no tempo de Picasso, por exemplo, uma mulher extraordinária, uma pintora que foi precursora de muitas das linguagens mais radicais do rubismo, Maria Blanchard, mulher de Juan Gris, que, em função também das condições histórias da época, foi sempre muito menos reconhecida que o seu marido ou que outros artistas que, pelo facto de serem homens e do contexto do artista ser muito masculino nessa altura, teve uma obra que foi sempre esquecida ou considerada como obra menor, o que não é verdade. Foi uma artista que abriu novos caminhos e que, por exemplo, esta exposição permite apresentar no contexto dos seus colegas, de igual para igual. São obras que necessitam ser conservadas e transportadas com um rigor muito especial. Algumas delas são apresentadas pela primeira vez fora das nossas coleções e acontece que, nessa logística, há todo um rigor e toda uma preparação meticulosa que tem de ser organizada com bastante antecedência. Esta exposição reúne 90 obras que foram transportadas em dois aviões que necessitaram de serem recebidas aqui com maior cuidado, serem manipuladas com maior cuidado, reunindo as condições museológicas de umidade e temperatura e de manuseamento que possam permitir que elas não sofram com esta sua apresentação em São Paulo, mas que possam ser partilhadas de forma a que no futuro também muitas outras pessoas as possam vir a conhecer. Por sua vez, há obras que necessitam cuidados especiais, como as obras em papel, por exemplo, que não podem receber muita luz, que têm de ser expostas por um período reduzido a obras que vão mudar, por exemplo, entre São Paulo e Rio de Janeiro, precisamente para o papel não ser prejudicado pela sua exposição demasiada à luz. A luz é sempre uma grande ameaça às condições de preservação do papel. Música